A gente fica por aqui, o All News fica por aqui. A gente estava até acompanhando para ver se a gente não conseguia dar o veredito sobre o julgamento do Trump. O juiz até pediu, perguntou para as partes se eles poderiam chamar o júri de volta para trazer o resultado, saber se houve consenso na condenação ou não, ou se houve absorção plena. Infelizmente, ainda a notícia não saiu, então não trazemos mais. Aqui, All Rise, ou seja, o júri está entrando. Aqui foi o Trump que foi considerado culpado de registro de falsificações. Ou seja, trouxemos a notícia para vocês aqui. O júri considerou o ex-presidente Donald Trump culpado de falsificar registro de negócio com relação ao pagamento feito à ex-atriz pornô Stormy Daniels. Ele se torna o primeiro ex-presidente culpado de um crime, condenado por um crime. Este é a primeira de 34 acusações no total. Isso aqui é informação divulgada pela imprensa internacional, pela imprensa que está acompanhando o julgamento lá da corte em Nova York. Então, a informação aqui que a gente tem de Breaking News é que Trump foi considerado culpado pela falsificação. E vai ter, é claro, ele está lendo todos os outros assuntos pelos quais, todos os outros temas pelos quais ele é acusado, os temas do julgamento. Mas ele foi considerado pelo menos culpado de falsificar registros comerciais para ocultar um pagamento secreto feito à atriz pornô Stormy Daniels. Então, este é a notícia, já começa em todas as páginas dos principais jornais norte-americanos da Trump culpado nesse caso de tentar esconder essa ocultação de pagamentos.